E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo galera De Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, onde vamos agora galera para o card shop, comprar umas coisas Porque vocês me disseram, no BGamer tem como comprar umas coisas, aí tem dinheiro pra cá, vocês compram os negócios, então eu vou comprar agora os negócios aqui Por que não tem vários liberados pra mim? Só tem os que eu completei, aparentemente As fases que eu completei aqui, vamos comprar agora então Grande pra booster pack, eu vou comprar um de cada de tudo galera, vamos comprar um de cada de tudo, bora Bora, parte de comprar um de cada de tudo Enter to wrap, tá certo, vamos abrir então galera, o nosso pack aqui Olha quanta carta porcaria, ok, deixa eu, como é que eu posso ver as cartas em uma onda? Aqui assim ó, se eu segurar a carta fica maior Ok galera, temos o boneco de neve, muito feio, muito feio, muito bizonho, ok, uma fada, que bonito Isso aqui, uma criatura egípcia, isso aqui já é um pouco melhor, já é um pouco mais útil também Na verdade não, porque ela tem 5 estrelas, não 4 Ok, se eu tivesse 5, se eu tivesse 4, ela é até útil mesmo, porque ela poderia entrar tranquilamente Temos uma tartaruga aqui com cara de demônio Beleza Tá bom Feeds on Flames, tá bom, como é um foguinho ali Isso aqui, isso aqui eu consigo usar sem precisar, né, de nenhum tributo, mas não é bom também Stone Ghost, é uma pedra fantasma Olha aqui, é uma menina, a galera parece ser uma fada com problemas sociais, né Parece que ela tá com algum tipo de dificuldade ali, de socialização Ah, é, tá certo, não fala muito disso aqui na cara da mesma descrição dela Mas parece que ela tá um todo quanto incomodada com a vida Temos aqui um espelho do mal, tem alguma carta que tá realmente útil aqui Of those monsters inside of the field, atributo incredible life points by mil pontos Isso também não parece nada bom Ok, ganhei 4, 6, tá bom, não vou olhar, galera, cada carta, cada efeito Vamos comprar mais boss packs, vai Next Beleza, vamos comprar agora um da Mai Vamos ver o que vem aqui nesse da Mai Como eu não tenho, galera, como eu acumulei bastante coisa aqui, né Então mesmo que eu compre um de cada de tudo, então eu não vou ficar pobre Ok, tem um inseto muito estranho, tem alguma carta realmente útil dessa O que que é isso? Meu Deus, que abominação é essa? Ok Eu gosto, claro, como não tem a mínima unidade visual entre as cartas de Yu-Gi-Oh Por um lado é interessante, por outro nem tanto Essas cartas tem alguma lógica, essas duas aqui Uma carta armadilha Arp Lady, Fenix Formation Interessante, vindo da Mai, né Claro que não é surpreendente, alguns combos aqui De Arpias, deixa eu comprar agora uma do Bakura Vamos abrir, galera, aqui Uma do Bakura Criei uma carta especial de Natal Essa aqui é apenas uma fusão Sangam mais Witch of Backforce As duas cartas que não são muito boas em si mesmas Juntas ficam nessa forma aqui Eu gosto, né, galera Uma bruxa que se junta com aquele demoninho pequeno E vira isso aqui E temos uma espada, olha só Ok Não é de todo lixo, né Não é de todo lixo É um pouco lixo, só Interessante, interessante Tá, mas é tudo bem Interessante mesmo É uma carta boa, parece Quer dizer, comparativamente falando Vamos lá pro próximo aqui Vamos lá comprar um do Joey agora Vamos lá, Joey Meu garoto, me dê uma boa sorte Temos umas cartas um pouco mais fortes aqui Incluindo esse cara O Little Winguard Eu não quero saber que a galera gasta muito Porque eu não sei qual seria o melhor A investir aqui desses Buster Packs, né De cada uma dessas pessoas que temos aqui Parece que o de Joey parece um dos melhores Pra mim até o momento Imagina, uns o Lord Interessante Olha que dragão lá, galera Escorro, talharás Olha só Interessante, interessante Ok Específica, né Porque só pode ser invocada com dragão Mas interessante Nossa senhora Ok Que coisa bonita Coisa bonita Vamos lá pro próximo Vamos lá pro próximo Agora com o Kaiba aqui Específica, não tô prestando muita atenção Nas cartas armadilhas mágicas Porque o texto é longo Não quero ler Mas pode ser que algumas delas Sejam boas também Eu lembro desse vampiro aqui Do anime Não é vampiro Não é guu Não é exatamente a tradução Mas eles trazeram como vampiro lá Igual um tipo de demônio Estranho e tudo mais Eles colocaram como vampiro Pra simplificar Tá, Violante Beast Esse aqui é interessante Dá pra usar isso Em alguns decks Né Como força de ataque Isso aqui eu lembro também Que é bom Tá, é bonzinho É bonzinho Pensei que fosse um pouco melhor Tinha pensado que era melhor Do que isso Tá Tá, interessante Vamos lá pro próximo Vamos lá pro próximo Que é no próprio Yugi Galera No próprio Yugi ali Especial de Natal Vamos ver aqui As cartinhas que eu pego Ok Ó, isso aqui hein Isso aqui é bolado 2.700 1.700 É especial Se me descartar Ii, rapaz Muito específico hein Então The tag for hand Especial Se me descartar Se me descartar Não dá pra invocar Sem isso né É Então um deck de combos É interessante Não sem combos Na verdade não muito Mas dá pra puxar ainda Tá Temos uns combos aqui Interessantes A carta também É meio clássica Do anime Isso eu bem me lembro Esse Kumori Dragon Dragão Kumori Mas também não é uma boa carta E também é meio feia Quando você olha pra ela Mas ok Não vamos ficar muito melhor Aqui na mesa de cartas Vamos lá pro próximo Próxima fase aqui Que é GX Vamos comprar uma aqui Da Alexis Vem cá Alexis Vamos comprar umas cartinhas Aqui de você Ok Temos uma besta aqui Muito louca Tipo dos monstros Gringrad Descarga em uma estrela de ataque Dependendo dos monstros Que eu usar Pra trazê-la à vida Ela me dá uns efeitos extras São defeitos interessantes Não é nada assim Muito absurdo Mas São fortes Ok É uma criatura Propositalmente feia né Esse é um feio Mas é um feio Que deu pra notar Que teve ali Uma dedicação Na feiura Não é simplesmente mal feito Como isso aqui Talvez por exemplo Seja Isso aqui parece mal feito Pronto Ok vamos lá Olha tem uma coisa aqui Galera só do masoquismo Estranha Full cover Com 8 metros Grupo de Byfusion Rouba Yuru Tá É uma mulher galera Só com armadura É eu tô Imaginando coisas Beleza Robo Lady Robo Lady Ótimo Vamos lá Aqui temos a carta forte Também Interessante Mas com condições de invocação Estranhas Interessante essa carta né A arte dela Ban Shared Dinossauro Type Monster vezes 1000 Se eu tiver alguma carta Se eu tiver alguma carta aqui Alguma forma de combar né Banindo meus dragões Essa carta pode ficar muito absurda Se eu tiver um deck propício pra isso Vamos lá então pro próximo aqui Que é o Chess Vamos lá o xadrez Não é a mesma forma Não é a mesma forma como se escreve Eu sei galera Tem sempre uma cartinha especial No fundo aqui Um pouquinho mais forte E tal Simpática a arte dessa carta Hum Hum Interessante 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 É mais razoável né Não é mais Não é mais Deixa eu abrir um do Cyrus Ok Cyrus meu garoto Eu nunca lembrava o nome desse menino Galera Eu lembrava com um amigo pequenininho Do Jaden só Mas O nome dele realmente Eu não me recordava Tá Super Vectroid Parece um robô de Super Sentai Né Isso aqui Parece o Nova Sparer Rangers Quando eles juntam Esse peixe é Mambo Float Invarte o Universo Olha só o que que é isso aqui Galera Tá certo Esse peixe estranho Galera Vaga pelo Universo Hum Essa Relíquia Vívida Foi encontrada Nas ruínas Da Super Civilização O Alphard 4 Será galera Que Eu fico pensando um pouco Se existe Uma unidade Nessas histórias De Yu-Gi-Oh Que é tantos Universos Paralelos Que eles falam sobre Que eu queria saber Se de fato Tem um lore Oficial De Yu-Gi-Oh Ou simplesmente Cada carta aleatória Vinda do Infinito E caguei Tipo isso aqui Aí tem um Fucking galera Lego Né Tem tudo Yu-Gi-Oh Absolutamente tudo O galera Tá incluso Yu-Gi-Oh Qualquer tipo de criatura Que você imaginar Você pode colocar Yu-Gi-Oh Porque tá Tá suave Eu acho que não tem Uma unidade aqui Não é possível É muito É muito bagaceira Ok É muita bagaceira Vamos lá pro próximo Fazer o seguinte Claro Comecei que eu me demorei Um pouquinho Olhando o cara da carta Por ser só Tirando uma onda Ali Fazendo uma piada Vamos fazer da seguinte forma Tem algumas cartas aqui De hero Interessante Algumas repetidas Também Que não é tão interessante Assim Fusões bem típicas Do meu deck Lá Que é baseado nisso Algumas cartas repetidas Como eu falei Essas duas aqui Essa aqui é nova Todas as vezes tem algum efeito Provavelmente né Porque Os states deles não são tão bons Assim pra criaturas de fusão Hum É parece interessante Bom Foi isso Por enquanto Os outros Como não venci Eles não estão liberados Pra mim né Ok Vamos lá Então comprar mais uma De cada de tudo Aqui E vamos abrir Agora rapidinho Vamos abrir aqui Na ligeireza Pra vocês verem aí Eu tenho Essa carta Eu tenho essas duas cartas Aqui físicas Essa aqui tem uma arte Diferenciada Mas vamos lá Como eu falei pra vocês As vezes rapidinho Agora Não vou me demorar Muito Ok Ok Gostei da arte Dessa aqui Vamos dar uma Uma reduzida Ou melhor aumentada Aqui nela Nessa aqui também Mas foi isso Vamos abrir agora Do chess Vamos lá Hora de abrir aí Vamos lá Hora de abrir aí Ok Isso é interessante A arte dessa carta Mais interessante De longe Do que de perto E essa aqui Um pouquinho também Nada demais As cartas absurdas Ali Aquele raid aqui Que é mó forte É porque realmente Galera Eu tenho muito gold Aqui né Eu tenho realmente Bastante gold Tenho gold pra caramba Porque eu comprei Uma de cada de tudo Aqui E ainda não saí Dos 14 mil No momento Né Não Mas eu tô com 142 mil Que 14 mil 14 Que matemática legal Tô com 142 mil Não saí dos 142 mil ainda Agora saí Vamos lá Mais um aqui Mais umas cartas repetidas Do Jader né Olha isso aqui Galera Que coisa louca O pior que a cabeça dele Não é a cabeça de dragão A cabeça tá no meio Aqui Tem várias cabeças de dragão Ali Mas a cabeça mesmo Tá no meio Vamos voltar agora pro Yugi Comprar uma de cada Aqui também do Yugi Mas Beleza Uhum De novo Umas cartas que não fazem muito sentido Essa coisa estranha aqui Eu já tenho Que eu não queria ter outra Mas tudo bem Vamos lá Mais algumas cartinhas aqui Interessantes até Elas vieram na Mai né Pareciam cartas do Do Evil Mas como não tem o Evil aqui né Faz sentido Essa carta é interessante Até onde eu lembro Vamos abrir mais um do Do nosso querido Esqueci o nome dele Joey Eita nóis Como assim esqueci o nome do Joey Galera Um dos mais importantes Da bagaceira Vamos lá Comprando mais um Aqui Justo 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 Vamos lá Yugi Mais um Peczinho aqui Do Yugi Deixa eu ver quantas cartas Eu comprei galera Deixa eu dar uma olhadinha Só um pouco mais próximo Nisso aqui E nisso aqui Tá Tem o próprio Yugi galera Na carta Julgamento do farol Eu tenho Foi registrado numa carta Soltou um Tirador de onda Seis E aqui tem quantas pessoas Seis também Então eu comprei Doze e vinte e quatro Fazer trinta e seis Vai pra ser mais legal Abrindo trinta e seis Packs é melhor do que Dezesseis Isso aqui realmente Eu não vou nem Juntar muito Eu sei que a arte Seja muito chamativa Eu não vou nem Me juntar muito aqui Beleza Vamos abrir Trinta e seis Packs com vocês Se eu não calculei errado Também Porque hoje o cálculo Tá difícil Ok Bacura E dá aí umas cartas Isso é uma carta boa Que eu estou pegando Agora aqui Uma carta realmente forte Mas forte, forte mesmo Eu estou pegando coisas assim Que podem ser legais Em alguns contextos Tem aquela raia de kick Até onde eu lembro Ela é bem forte Bem absurda Inclusive No geral aqui Não tenho absoluta certeza Tem os monstros de fusão Aqui que impressionam A primeira vista Eu pulei alguém Não pulei não né Acho que não Beleza Vamos lá Próximo Yugi É você Perfeitamente Perfeitamente Ok Olha só O Obelisco aqui O Obelisco está aqui Vamos lá agora Pegar Mais uma vez Um Wombuster aqui Da Alexis Olha isso E eu tenho essa carta física também Ok Saudades dela O Cachorro Flor O Cachorro Flor Por que não? Na H pergunta Eu acho que não é Você tentar tirar uma Por causa da carta É tentar pensar Por que não poderia ter essa carta Claro que pode O Cachorro Flor Por que não? Ok Vamos lá Vamos lá Abrir mais uma aqui Dessa vez O Cyrus Vamos lá Cyrus meu garoto Ok Interessante Interessante Vamos abrir esse maluco aqui Beleza Beleza Vamos dar uma olhadinha nisso Isso aqui também parece diferente Parece meio mal desenhado A parte da barriga da mulher Mas interessante Interessante Vamos lá Abrir mais esse aqui Do Jaden Vamos fazer 40 agora Packs abertos Porque aí lembra um pouco Heraldstone né Você abre o conjunto de 40 packs Vamos abrir 40 Deixa eu só agora Abrir específicos né Vamos abrir um Jaden Do personagem mais importante aqui Ok Coisas repetidas Mas a carta se for boa Não faz mal nenhum Vamos pegar uma da Alex Porque é a única mulher que tem aqui Ok Vamos lá Beleza Vamos agora para a fase normal Comprar do Yugi Ok Interessante 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 Tem umas cartas bem clássicas aqui Vamos comprar uma do Jugi Que teve umas boas que eu peguei do Jugi Se eu bem me lembro Um buster do Jugi Legal Legal Defende Mega Cyber Vamos comprar uma extra Caso eu tenha pulado alguma carta Vamos comprar uma extra aqui Teoricamente Agora foi 41 Mas eu não sei A minha conta foi muito por alto Então É possível que eu esteja realmente Fumando maconha Mas é isso então Agora terminamos aqui Abrimos bastante packs Acredito eu que tenha sido Uns 40 aí Se foi menos Perdão Pelo cálculo mal feito Mas eu acho que foi por aí sim E foi isso então Galera Foi legal Aqui abriu algumas cartinhas Porque eu já tinha juntado bastante Gold Não Não quero comprar Mais nada agora não Porque eu também quero saber Quais seriam as melhores opções Para eu comprar aqui Se teria alguma opção mais Em conta Ou mais interessante Talvez Eu não sei se eu vou jogar muito Esse jogo Para ser sincero Porque a minha pirangagem Agora sempre Acaba chegando nisso Acabo querendo sempre gastar De uma forma mais adequada E blauz Mas por hoje é só Então Agora foi aí As nossas comprinhas Aqui Vocês pediu um vídeo Comprando alguns Buster packs Aqui E compramos alguns Foi interessante Vemos algumas cartas Interessantes ali Promissoras E a gente termina Então esse vídeo Por aqui Deve ter sim Galera Muito em breve Mais gameplays Da nossa série Aqui de Yu-Gi O legado Duelista Entretanto Eu não prometo Que seja uma série Contínua A partir de agora Mas eu devo trazer Mais vídeos sim Vai depender do feedback Dos outros vídeos Quando eles saírem Mas vai ter sim Mais vídeos aqui Jogando Outros Modos Jogando aqui A próxima fase Que seria Cadê? 5D Que vocês disseram Que vai ser complicada Pra caramba Que eu vou me lascar muito Vamos ver então Me lascando muito Talvez Agora num vídeo Muito em breve Talvez amanhã Não sei E é isso Muito obrigado a todos Por acompanhar aqui Para deixar aquele gostei Agradeço Para compartilhar o vídeo Com os amigos mais ainda Que não tiverem inscrito Pode se inscrever Aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse Como outros Que vieram trazer Aqui no canal Onubgamer Incluindo mais vídeos De Yu-Gi-Oh! E de outros Games do canal Na descrição Tem as redes sociais Para quem quiser Me seguir por lá Então me sigam galera Se quiserem Um grande Ah se inscrevam no canal Também para receber Mais vídeos Incluindo de Yu-Gi-Oh! Por exemplo E cliquem na sinetinha Caso vocês tiverem inscritos Para receber notificações Do seu celular Quando os vídeos saírem Um grande abraço E fui!